Esse Geraldo não teve o que fazer. Ele inventou. Lá passou Lourenço, que era uma miséria, um câncer, que anda até com turno zeleira. Lá passou esse último agora, como é o nome desse último agora, o último prefeito lá, como é o nome dele, o bicho é tão ruim que a gente esquece, é tão nome do infeliz. O Evandro. Essa é uma miséria ruim, câncer ruim. Lá passou o outro que morreu de câncer também, como é o nome dele, o Osto Plástico. Lá passou Neibadeira, mas só gente ruim. Mas ninguém consegue ser igual esse Geraldo não, moço. Esse Geraldo foi cobrar, sabe o que agora do povo? A água. Oi, infeliz, será que ele gosta do Flávio Dino? Isso, amo o Flávio Dino. Bota é para atorar. Escuta o que ele disse para o povo lá. Soltou foi na maior, meu. Bota é para atorar. Ele gosta dele de atorar mesmo. Vamos lá, solta aí para a gente ver. Eu vou chamar a população para a audiência pública e dizer vocês querem água de graça? Então nós só vamos ligar a água à noite, que é a hora que a taxa é mais barata, a partir das 10 da noite. Se a população aceitar sim, fica de graça. Agora, se a população quer água diariamente, nós vamos ter que cobrar, porque nós estamos tendo um gasto exacerbado de água, de conta de energia, e nós não temos como bancar. A partir do mês de julho para agosto, nós vamos começar a cobrança das taxas de água. Por que nós temos que cobrar? É bom que as pessoas saibam. Me disseram que era uma medida impopular. Eu acho que impopular está acontecendo na cidade 1, na cidade 2, na cidade nova 1 e 2, que não tem água. A água não chega lá. É impopular como essas bombas que não tem dinheiro para cobrar a outra. Só para ter uma ideia, as contas de água de Guarnão e Solobão estão dando 70 mil reais por mês. Vai chegar um ponto que nós não temos como bancar mais essas faturas de conta de energia do poço. É um recurso que está sendo retirado e que não tem volta. Outra coisa também é que nós temos que dizer para a população que a água é um líquido precioso e que nós desperdiçamos demais aqui na nossa cidade. Tem trecho que a água não está cheia. Rapaz, vocês viram aí? Um prefeito, um prefeito. Isso é prefeito de uma cidade. Vocês viram aí o que o cara disse? 70 mil que ele está pagando, ele disse que é um dinheiro que não tem volta. Tu imaginou? Tu está numa prefeitura e o prefeito querendo dinheiro de volta? É uma misera, não é não? Será que o daqui de Pati também vai... Está querendo isso também? Dinheiro de volta, é? Eu estou achando que aqui não tem nem volta. Aqui só faz é ir mesmo. Rapaz, que coisa terrível. Olha o que o cara disse aí. Volta um pouquinho. Onde ele disse para mim que é um dinheiro sem volta. Aí tu quer fazer investimento com o dinheiro da prefeitura, infeliz. Eu acho que o populé está acontecendo na cidade 1, na cidade 2, na cidade Nova 1 e 2, que não tem água. A água não chega lá. É impopular como essas bombas que não tem dinheiro para cobrar a outra. Só para ter uma ideia, as contas de água de Guarnão Sulobão estão dando 70 mil reais por mês. Vai chegar um ponto que nós não temos como bancar mais essas faturas de conta de energia do poço. É um recurso que está sendo retirado e que não tem volta. Outra coisa também é que nós temos que dizer para a população como é que é um recurso que não tem volta. Você está investindo no teu povo ordinário. Como é que não tem volta, rapaz? Como é que não tem volta, prefeito? Você está investindo no teu povo, rapaz. Escutem, infeliz. Tu entrou aí e foi para quê? Foi para enricar os comunistas? Ou foi para cuidar do povo de governador de Estobão? Que história é essa daí, rapaz? Que não tem volta. Aí não tem que ter volta de nada, rapaz. Aí é investimento da população. O dinheiro é do povo. O dinheiro não é teu. O mal desse povo é que quando eles entram no poder eles acham é meu. É meu? É meu? É meu? É meu? Não vou deixar ninguém lá roubar. É meu só. Aqui só quem pode roubar é eu. É meu. É meu. É meu. Prefeitos não podem pensar que o dinheiro é dele. O dinheiro é do povo. Não tem esse negócio de volta de dinheiro. Já pensou se pegasse o dinheiro que foi investido em Imperatriz aqui em asfalto vagabundo fosse ter volta? Pô! Volta quem dá é o povo, rapaz. Para a prefeitura tem que pagar IPTU aonde o governo não trabalha. Aonde o governo só tem que é metida malando. Entendeu? Aí é que é a volta. Quem lá tomou a volta é o povo. Como é que pode um prefeito como esse Geraldo vir com essa conversa aqui? um prefeito com o nome de Geraldo do PCdoB dizer que não está fazendo investimento no cidadão na cidade? Não! Você tem que ir no seu deputado você tem que ir no governador você tem que ir no pessoal seu e dizer gente eu preciso de de verba de apoio para a minha cidade eu sou do PCdoB porque ele vai dar podia sair quando ele está com a palavra da vida o governador por que que ele não vai dar para você? Vai dar sim seu Geraldo agora você quer meter o ferro no povo? Não! Quem tem que tomar ferro e é acostumado com o ferro é você então tome ferro você não o povo que lombra é essa rapaz você é um gestor quem tem que pegar a carga é você você quer pegar a carga para cima do povo? Que prefeito é você? Você é um prefeito fuleiro rapaz rapaz é um buraco fuleiro né? Falar esse negócio de fuleiro lembra aquele povo acular né rapaz? Aí é até terrível desculpa aí eu não uso esse essa palavra chula escrota uma palavra dessa eu não gosto de usar isso é isso é palavra de de gay de boiolas eu não uso essa palavra eu não uso essas coisas me perdeu me perdoe Deus me perdoe eu não posso usar essas palavras isso é palavra de boiolas eu não posso né? Mas dá sequência mostra lá vamos lá vamos lá solta os caras vamos lá e que nós desperdiçamos demais aqui na nossa cidade tem trecho que agora não está chegando na cidade de Nova 1 na cidade de Nova 2 tem que receber reclamação no bairro de Santa Rita no lago da paz chega com muita dificuldade do bairro com muita dificuldade nós vamos perfurar poço o deputado Marco Aurélio conseguiu um poço lá para o Bananau um poço que vai ser cavado no bairro de Santa Rita e um outro poço que vai ser cavado no bairro no setor agrícola certinho 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 está aí está aí a solução do problema o deputado Marco Aurélio conseguiu os poços conseguiu os poços o deputado Marco Aurélio conseguiu os poços então por que que tu vai tirar agora da costa do povo? por que que tu vai ter que cobrar do povo rapá? que história é essa rapá? não senhor não é isso não não o deputado Marco Aurélio conseguiu os poços fez melhor do que ele faz para a imperatriz que ele não consegue poço não consegue nada aqui é só lombreixo ele e o Léo Cunha é só enrolando é só enrolando o povo é só para enrolar o povo enganar o povo entendeu? então você agora começou a achar a solução ouviu prefeito? você agora prefeito de Guadalha achou a solução agora você querer tirar das costas do povo querer cobrar do povo uma água que há muitos anos passou por Lourenço passou por todo mundo todo mundo ninguém cobrou do povo tu quer cobrar do povo por que? se aí já tem esse sistema que não cobra que a água é municipalizada que você foi municipalizada pelas gestões anteriores por que que você quer cobrar prefeito? não senhor não faça isso não solte não tem distribuição então ah professor mas isso é uma medida danosa? sim mas é necessário eu acho que danoso é não ter água para a população porque vai chegar um momento que diz assim professor você não cobra água tudo bem eu vou dizer eu não cobro mas as bombas vão passar o dia todo desligado e aí nós só vamos ligar a noite aí ameaçando você viu aí? só vai ligar bomba a noite aí ameaçando o povo durante o dia as crianças não bebem água não tomam banho não se lavam roupa não se cuida da casa não se faz comida quer dizer é uma verdadeira humilhação rapaz eu nunca vi uma cidade para ter mais azar com administrador com administrador não cometido a prefeito do que a cidade de Goiás do Estobão é pior do que a Imperatriz dez vezes porque a Imperatriz aqui eu vou lhe falar aqui é terrível aqui é terrível agora ali é difícil demais mas aí primeiro